E aí galera, aqui é a Bruna Vieira do Depois dos 15 E a Elson Sim do blog Vitamina Trend Pra quem não sabe, a El é colaboradora do blog também Ela faz posts sobre vários assuntos E toda semana tem posts diferentes da El lá E eu sei que algumas de vocês já a conhecem Por conta do blog e por conta dos posts E hoje ela tá aqui em casa Porque a gente vai fazer um vídeo daquele estilo Se maquiando e falando Eu sempre vejo as youtubers gravando vídeos assim Só que eu fico meio a Sozinha não tem graça porque eu vou parecer meio doida Falando sozinha, daí agora que tem uma visita Nós vamos gravar E uma visita que não sabe nada de maquiagem Ela tá desde o coro Eu falei, vamos gravar um vídeo de maquiagem Mas eu não sei maquiar O legal da maquiagem é justamente você brincar Com a maquiagem, tipo Pegar uma cor diferente, umas texturas diferentes E experimentar em casa de brincadeira Até você pegar um jeito de verdade E hoje, todos os produtos que estão aqui Ou pelo menos a maioria deles São produtos que chegaram nas últimas semanas Então a gente vai descobrir junto com vocês Se a gente fizer alguma coisa errada Tipo no último vídeo eu passei um blush na boca E eu vou fazer bastante coisa errada, acho Daí eu coloquei aqui alguns produtos que eu uso Antes de começar a maquiagem Que é muito importante pra acabamento Eu gosto muito de água termal no geral Tem um monte de marca que tem nas farmácias Tem algumas mais acessíveis Algumas mais caras Mas eu acho que no geral A função delas é a mesma Que é deixar a pele um pouquinho mais hidratada E se você tiver com alguma partezinha vermelha Ela dá uma acalmada também na pele Então antes de começar a maquiagem Eu coloco no cabelo pra trás E dou uma estardinha Vai ter gelado Não tem que tapar a respiração Não, você tá respirada Tá, espira você Eu tô com medo É só um pouquinho E o legal dessa aqui É que ela é muito Ela espina umas partículas bem fininhas Nossa, é gostoso É muito bom Esse daqui é o Clinique Smart Que é um serum reparador Só que ele tem várias funções Tipo, você pode usar ele antes da maquiagem Antes de dormir Daí ele hidrata Ele ajuda a cicatrizar aquelas marquinhas de espinha Ele ajuda a deixar a pele mais uniforme Pra receber a maquiagem Então ó, você vai perceber que ele é muito legal Se você nunca usou, você vai concordar comigo É tipo um BB Cream? Ele é tipo um hidratante Barra primer Barra Barra de produto Porque cuida da sua pele, sabe? E eu nunca tinha usado um serum assim Eu gostei muito Pode espalhar no rosto todo E no pescoço também Nossa, é cheiroso Ele é muito cheiroso Os produtos da Clinique são muito bons Assim São todos dermatologicamente testados Se você não costuma ter alergia de produtos Esse aqui Da Clinique nenhum dá, né? Tipo, toda linha testada Pra quem tem alergia Deixa eu secar um pouquinho Pra você sentir Aí depois você passa a mão na pele assim Ela tá toda veludada Eu percebi que eu tô usando faz o quê? Umas duas semanas Desde o aniversário E eu reparei que A minha pele tá bem mais uniforme Bem mais, tipo Eu sempre fico com uma manchinha Sei lá, de olheira Tô deixando a minha pele bem mais uniforme mesmo Eu adorei Pronto Pronto? A gente tá secando Nossa, fica gostoso Fica veludado Ele é instantâneo Vamos pro corretivo Você costuma passar o corretivo primeiro ou a base? Não costumo passar o corretivo Sem nada de maquiagem O melhor corretivo pra mim, assim Da vida É esse corretivo da Criolan Que é esse Dermacolor Ó É uma paletinha com três tons diferentes de corretivo E o legal é que você consegue, tipo Usar você, a sua mãe, a sua irmã, a sua prima Porque você pode ir misturando os tons, entendeu? Então é legal, tipo Às vezes você não tá afim de gastar tanta grana com corretivo bom Mas você pode juntar quatro, três pessoas E comprar esse corretivo aqui E parece que dura bastante, né? Ele dura bastante Ele é bem grandinho, tá vendo? Uhum É, acho que a gente tem quase a mesma cor, assim Talvez seja um pouquinho Será que eu misturo? É, vai experimentar Aí você vai passando e vai sentir Daí fica um negócio escuro Vou pro espelho aqui Gosto de passar o corretivo e ir descendo ele assim Pra ficar mais iluminado, tipo assim, ó Deixa eu ver como é que você tá fazendo Quer ver? Deixa eu pegar aqui Ah, não pega isso muito preto não Que eu acho que pra você o brilho não vai funcionar, ó Tipo assim, ó Pra deixar bem iluminado, tá vendo? Ela faz faculdade aqui em Atibaia, né? É super legal Porque ela... Há quanto tempo você escreve no blog? Nossa, eu acho que desde 2009, 2010 Não sei fazer quanto Faz muito tempo Faz muito tempo Ela pegou o blog desde o comecinho assim E a gente não se conhecia pessoalmente até muito pouco tempo atrás A gente começou se conhecendo pelo Orkut Falar a verdade? É verdade Como é que foi que a gente se conheceu, na verdade? Eu não lembro Na comunidade da Capricho no Orkut Ah, é verdade? Foi assim? Uhum Vai sentido aí O que você acha? Eu não sei E aí se tiver alguma espinha assim Que tá de incomodança Dá aquela batidinha assim em cima Tipo, ah, tá Normalmente quando eu tô tipo, sei lá Quando eu vou na rua, na padaria Alguma coisa que eu não quero estar muito pronta Eu já paro aqui Eu passo o rímel e acabou Tô pronta Só que hoje a gente vai brincar um pouquinho mais Com os produtos que estão aqui Então, ó Eu vou te dar esse produto aqui pra você usar É um produto novo Da La Roque La Roque também E ele chama Effaclare BB Blur BB Blur É, é uma nova A moda agora é lançar esses produtos Que prometem deixar a pele mais uniforme Mais sequinha Mais focada, né? Por isso que todos esses produtos Tem vários produtos que eu recebi recentemente Que tem essa coisa blum No nome E esse aqui eu achei super legal Acho que você vai curtir Quer ver, ó Deixa eu pôr aqui no pincel Pra você passar com o pincel Hum, uma minhoquinha saindo aqui Mas passa no rosto É muito gostoso No rosto inteiro? Pode passar no rosto Pode espalhar Que vai ficar bom A cobertura dele é bem levinha Eu não sei nem como estar Mas o que eu mais gostei nesse produto aqui Eu acho que você vai ter a mesma sensação que eu É que quando você termina de passar Você passa a mão no rosto Parece que tá passando a mão enveluda Assim O rosto fica muito macio Eu adoro essa sensação de passar a mão no rosto E sentir meu rosto sobe Tipo bunda de neném assim Lizinho Essa base aqui Que eu vou experimentar hoje Eu nunca usei É uma base da Contenho Grama Que linda Parece tipo aquelas coisas de barba É, mas a coleção é toda Meio vintage assim Meio pop art Ó E o legal é que ela é bem baratinha Assim, ó Ela leva tipo Eu não sei exatamente como ela custa Mas ela é bem mais acessível Ó Então a base tá aqui Deixa eu virar aqui pra mim Muita gente fala Ai, mas você tem que passar a base na mão primeiro No pincel desperdiça Mas quando eu passo na mão Eu sempre vou pra balada Toda manchada de coisa na mão E eu esqueço de limpar Eu passei aqui mesmo Essa base tem que chegar Muito gostoso, olha Hum Nossa Você sentiu? Passa aí no seu rosto Aba a mão no seu rosto Pra você ver Essa Esse produto Eu fiquei obcecada Por esse produto da Da La Roque Me conta, Ana Você faz faculdade aqui em Etibaia, né? De quê? Eu faço publicidade e propaganda E você tá gostando do curso? Ah, eu tô Tem muita coisa assim Que a gente aprende mais na prática Assim, sabe? Mas tem umas aulas também Que pro dia a dia mesmo Pra tudo funciona Não é só Mas você acha que o blog Te ajudou assim Tipo Ter blog E colaborar com outro blog Tipo Você consegue colocar muita coisa em prática Ou sei lá Usar as coisas que você aprendeu Como blogueira na faculdade Nas aulas? Ah, consigo Principalmente assim De mexer em Photoshop Nesses programas Quando eu já fui pra faculdade Já sabendo mais ou menos mexer, né? E aí quando você chegou na aula Tipo O professor tava ensinando Você já sabia? E eu acho que até Por exemplo Se as meninas que acompanham o blog Querem fazer Querem entender Pra esse lado da comunicação Elas também vão gostar já muito Das aulas Assim Tipo De fotografia Essas coisas Já vão ficar muito, né? Porque já acompanha gente Que fala disso, né? Exatamente E assim O que você esperava do curso Antes de começar? Foi exatamente o que você pensou? Você achou que seria diferente? Ah, eu achei que ia ser assim mesmo Eu pensei que ia ter mais aula prática Por exemplo De fazer comercial Assim na prática Mas como eu tô no terceiro ano A gente tá começando a fazer isso agora Assim Ah, é A faculdade tem essa coisa O número de primeiros semestres É muito de teoria, né? Eu não fiz faculdade Mas todo mundo que eu converso E fala Tipo Ah, você vai achar faculdade um saco No começo Porque é muita teoria E você não trabalha com isso Na área Então você vai sentir falta da prática Mas é importante a teoria também, né? Mas se bem que a teoria também Por outro lado Eu também acho muito legal Porque a gente acaba aprendendo Teoria da comunicação As coisas assim Pra nossa vida Vocês estudaram tipo Publicidade nos anos 80 Essas coisas assim Também Mas tem coisa tipo De comunicação interpessoal Como você se comportar Aperto de outra pessoa, sabe? Ah, isso é muito legal Tipo Você olha uma pessoa Você quer tipo Entrar no ritmo da pessoa Então você vai Tem a mesma tipo Acompanhar a respiração da pessoa Sabe? Uma coisa assim Sabe que eu tive uma aula Disso na aula de teatro No primeiro dia da aula de teatro Tinha uma raporte, acho Ele deu várias dicas assim também Sabia? Tipo Pra você olhar mais as pessoas Prestar mais atenção nas pessoas Às vezes a gente fica Tão de saída com o celular E com coisas Tipo Problemas Nossos Que quando a gente conversa Com alguém A gente simplesmente escuta O que a pessoa fala Mas não presta atenção Nos trejeitos dela E quando você Pensa em ser ator Você precisa pegar Esses trejeitos Pra colocar no seu personagem Porque você tem os seus Mas você tem que reparar O dos outros também Porque você quer criar personagens E aí Pra explicar um pouco disso Ele falou essa coisa Tipo Da importância de você Estar sempre presente Quando você tá conversando Com a pessoa Sabe? E prestar atenção Enfim Foi uma aula bem legal E você imagina o quanto isso é importante Assim Em qualquer carreira Tanto no teatro Quanto na publicidade Qualquer coisa que você lide com pessoas Vamos falar de pó Vai Tem esse daqui Que eu gosto muito Que é da Anna Pegova Não sei se assim pronuncia Paris Que ele é um pó Que tem filtro solar Opa Caiu o pincelzinho Número 50 Falta o solar 50 Então eu acho legal Porque Às vezes eu vou Tipo Sei lá Andar na rua E aí Isso aqui me ajuda Um pouquinho A proteger E 50 né É bem forte É E aí Antes Quando eu ia passar pó Eu pegava o pó E passava no rosto inteiro Aí eu aprendi Que o pó É então Mas aí eu aprendi Que pó Você não precisa usar o pó Como tipo Reboco Sabe Você tem que usar o pó Pra deixar a pele Pra segurar um pouco A oleosidade da pele Então ao invés de tipo Passar como se você estivesse Passando uma camada de pó Você tem que usar o pó Como se fosse pra finalizar a base Porque a base já cobriu O que você precisa Isso você passou base né Então você dá umas batidinhas assim O brilho Que tanto incomoda a gente Nas fotos Nas coisas Já Já desaparece Ó Sua vez Assim É Dá umas batidinhas E dá uma batidinha tipo Na zona T do rosto Assim ó Quando você sente que Sua pele fica mais oleosa Sabe Quem nunca né Tipo Foi abraçar o namorado Ele tava de blusa branca Aí ficou assim PÁ Primeira vez que eu saio com o Pedro Assim Primeira vez não Tipo sei lá Primeiras semanas assim Daí ele usa muita roupa Blusa branca Aquelas blusas brancas Com estampa de banda E aí eu fui dar um abraço dele Assim Eu carimbei o meu rosto Assim Aí tipo assim Eu não falei nada Fiquei quieta Aí passou tipo algumas horas Falei Nossa Essa blusa tá meio estuda Nossa Eu não vi quando eu saí de casa Falei Mas é chato Quando tudo acontece né Aí eu tô aqui com esse produto aqui Que é um produto que eu recebi Da Bourjois Ele é um produto que É meio que um bronze Barra iluminador E ele é tipo Uma barra de chocolate E realmente tem cheirinho De chocolate Eu vou usar Eu gosto muito desse pisar aqui Pra fazer contorno Então eu vou fazer aqui Aí eu vou fazer o peixinho E vou subindo um pouquinho Esse contorno tem um tom bonito É meio verão assim Eu tô vendo você fazendo E meio que tentando fazer o peixe É um biquinho de foto né Quando você conhece como modelo E dá pra você ver o fundinho do rosto dela A gente tem mochecha nessa mochecha Assim Que Deus me deu Então esse efeito É pra simular isso Ó Isso Você pode fazer Tipo assim ó Faz uma parede Assim E aí depois Você vai fazendo pra cima Assim ó O legal do bronzer É que ele dá aquela aparência suave De que você tá mais bronzeada E Às vezes você tá mais bronzeada Significa que você tá mais saudável Mais coradinha E a gente que trabalha com computador E o tempo inteiro dentro de casa Isso é meio Aquele raro É Então é muito legal Ó E aí eu vou passar um pouquinho de blush Eu vou usar esse blush rosinha aqui Que é o Orgasm da Nars Que eu não preciso Posso falar uma coisa? Pode O pincel eu tô vendo que você tá usando sempre mesmo Não tem aquela coisa Tipo que tem que trocar mil pincéis Ai eu não faço isso não Entendeu? Tipo pra blush e contorno Eu uso esse mesmo pincel Até porque eu gosto de deixar bem tipo Bom não gosto Acho que isso tem que ser assim Bem misturadinho O contorno tem que terminar com blush Mas não tem que ficar separado Tipo uma faixa do contorno E uma faixa do blush É bem natural Então eu vou misturando os dois Assim ó E aí uma coisa que eu aprendi No Youtube Assistindo vídeos de Youtubers É que passar um pouquinho de blush Aqui no nariz Assim Porque às vezes a gente exagera no blush E aí fica parecendo que a gente levou dois socos Se você usar Tipo Usar um pouquinho E colocar um pouquinho no nariz Fica mais natural ainda Porque parece que você tomou um solzinho Aí quando você toma sol Toma no nariz também Não é só na bochecha né E aí fica com cara de saudável Daí agora Eu vou tentar usar o iluminador desse Dessa palhetinha aqui mesmo De coisa Ó tem um iluminadorzinho aqui Eu não sei como ele é ainda Ah ele é bem bonitinho Ele é meio rosadinho Tá vendo? Tá vendo? Aqui em cima Ó Aí eu gosto de passar o iluminador aqui Gente esse cheiro É muito gostoso Que delícia Você que gosta de chocolate? Recomendo Ó Aí você viu o que eu tô fazendo? Tô fazendo tipo um V aqui ó Aqui Aí eu desço aqui E coloca aqui em cima Tipo assim Esse é quase imperceptível No vídeo e tal Mas Nas fotos Dá pra Esse brilho aparece bastante Quando bate luz também Ó Passa aqui Aí tipo Quando você for passar o iluminador Ó Você passa sempre assim ó Daqui Daqui Eu fico meio com medo De tipo ensinar outras pessoas Porque nem sempre o jeito Que eu faço é o certo né Mas o resultado tá bom Então Funciona Eu vou Uma coisa que eu não fazia antes Que é marcar a sobrancelha O jeito mais fácil Que eu acho de marcar a sobrancelha Pra quem não tem costume De marcar a sobrancelha É usando sombrilha Esse aqui é um kitzinho Da Sopen Glory Que é uma marca gringa Mas tem outras Tipo Natura tem um desse Boticário tem um desse Várias marcas nacionais tem Que é um kitzinho Com tons Dois tons de sobrancelha Você pode misturar Pra encontrar o seu Depende do tom do seu cabelo Né Como seu cabelo é castanho Eu acho que vai funcionar Aí eu venho E desenho Minha sobrancelha Ela é meio falhada Porque quando eu era pequena Eu raspei né Ó Aí você vem cá Eu gosto de Deixar um pouquinho mais Com ângulo Então o que eu acho legal É que é fácil De fazer Entendeu Eu tenho aqui também Eu até coloquei aqui Um lápis Só que com lápis Sempre fica parecendo festa junina Sempre fica muito Marcado E aí com a sombra Você vai sentindo E se não ficar legal Você vem com esse negócio Aqui ó E dá uma espalhadinha Uma esfumadinha Assim também né Tá vendo Enquanto ela faz ali ó Esse produto aqui Eu fui no Rio Há algum tempo E aí eu fui fazer Sobrancelha lá E a menina me vendeu Esse produto aqui Que é um iluminador De sobrancelhas É um lápis E ela usou ele Na minha sobrancelha Pra fazer o desenho Antes de tirar os pelinhos né E eu achei super legal E aí eu comprei Então esse aqui Ela me ensinou Que é legal Passar aqui Debaixo da sobrancelha Pra deixar Pra fazer com que a sobrancelha Fique mais Que pareça mais desenhadinha ainda Esse negócio aqui parece imagem É muito legal né E tipo Dá pra só usar Uma sombra marrom também Se você tiver em casa Não precisa ser sinceramente Colocar o nome dele mesmo É Mas tem umas marcas Nacionais que tem É só procurar tipo Produtos pra sobrancelha E ao invés de comprar o lápis Comprar De comum Deixa eu ver Ó Isso aqui é uma coisa Tô com matéria Que é totalmente nova Que eu não sei se vai dar certo É isso que a menina me ensinou Aí Depois dá uma espalhadinha Segundo ela Isso dá uma levantadinha Na sobrancelha Não sei se deu Deu gente Mas ela fica Tá vendo Que deu uma clareada Em volta da sobrancelha Destaca mais Aí ela falou que dá uma destacada É Se você quiser experimentar Aí é só passar tipo Pra você fazer em ela e volta É Depois dá uma espalhadinha com o dedo Bom Agora que a gente já preparou a pele A gente tem que decidir O que a gente vai fazer No olho Daí eu tô aqui Com as palhetinhas de sombra Que a MAC lançou Recentemente Ó Três palhetinhas diferentes Essa aqui é a outra Ó Não Essa é igual a essa daqui Ó Essa aqui é linda demais São vários tons de sombra Você pode escolher O legal dessas palhetinhas É que Às vezes quem não sabe muito de maquiagem Tipo É difícil você saber Qual sombra que combina com qual Aí você compra uma palhetona Aí você fica Tá Mas como eu vou misturar essas cores Então quando você compra uma palhetinha dessa As cores Elas já vem Que Vem juntas Porque elas combinam de alguma forma Isso de falar Que o marrom é a base pra maquiagem Eu não costumo gostar de marrom na roupa Sei lá Na parede Mas pra maquiagem O marrom funciona muito E esse então aqui Que é meio que um caramelo Chegando no marrom Ele é ótimo pra fazer a base De qualquer outra sombra Então ele dá uma profundidade no olho E o legal é que você não precisa ficar muito se preocupando Ai, onde começa o meu côncavo Onde termina É meio que essa sombra marrom Que vai determinar o seu côncavo Então às vezes se você tem tipo Pouco côncavo Você acha que seu côncavo é muito grande E você não consegue passar a sombra direito Uma solução talvez Seja começar a passar esse marrom Antes de passar a sombra Porque aí Ele dá Ele faz a maquiagem ficar mais naturalzinha Você já entendeu Passa aqui E eu passo tudo Ó, deixa eu passar ele primeiro Que aí você vai olhando Ó, o que que eu passo Eu Venho aqui E aí eu começo pela beiradinha Aí eu fico meio com o olho assim Meio de sono Assim, ó Tô com uma cara Ó, assim Tô passando carro de som Ele parou Ah, vou deixar no vídeo todo Ele parou Que bom Que o cara de sombra não passou Ó Eu vou passar aqui Eu sempre começo pelo cantinho E aí eu faço esse olho Meio de sono assim E aí eu vou fazer Movimentos repetitivos Tá vendo? Tipo assim, ó Tracinho Tracinho com pincel Tchau, 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 tchau Esse marrom É que tipo Você pode parar só nele Se você quiser Porque olha só Só ele já dá um Um olharzinho meio Fica um degradê assim É, é natural Mas o pincel também influencia muito Esse pincel aqui da MAC É muito bom Nossa, é muito legal Eu pensei que pra fazer um esfumado Você tinha que ficar meia hora assim Então, você tá vendo que eu não tô fazendo nada demais Você tá vendo que eu tô fazendo tracinhos com pincel O importante é você fazer bem de levinho Aí você olha Aí você para Aí você olha Aí você para Aí você pode puxar as mãos pra cá Ó Pronto Eu sempre começo a minha maquiagem Seja ela qual for No olho assim Marcando o meu côncavo Quando você passa aí Eu vou mostrar Esse batom aqui É da Supreme Glory É o Extreme Plump Que é aquele batom que você passa na boca E ela começa a queimar Porque Os lábios aumentam Já usou o batom assim? Hum hum Foi o produto que peitou Tá? Não tem Esse barulho de pum, né? Mas foi o produto Então ela começa a... Conseguiu? Ah Ela usou Aí Eu fiquei fazendo assim, ó É, igual eu fiz E aí, ó Tipo assim O seu côncavo é tipo o meu, assim Olha só Pode estar deixando, né? Mas eu faço esses movimentos assim, ó De volta do côncavo Da pálpebra móvel Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Entendeu? Tipo, para a brisa Tipo, tenho certeza que se você comprar uma sombra Nesse tom aí E usá-la todo dia Tipo, durante uma semana Na outra semana Você vai fazer isso automaticamente Assim Porque é muito a questão de prática, sabe? Tipo, e o resultado Não, e você vai ver depois Quando você for tirar foto Com esse côncavo Ele dá uma profundidade no meu olhar Que às vezes esse é o segredo da maquiagem Nossa, muito legal Vou usar uma sombra marrom Um pouquinho mais escura E vou passar em cima desse outro marrom Mas eu vou limitar um pouco mais Então ao invés de subir tanto Eu vou parar aqui na pálpebra Que mexe quando eu pisco Gente, do delineador Eu já tentei de tudo Já tentei colocar durex Já tentei recortar um molde assim Num papel E coloquei pra cá Tem aquelas técnicas do Pinterest, né? Que tipo, parece... Eu já tentei tudo isso E ficou doido Mas ficou meio... Não, se você achar tipo Ai, não ficou tão bom Não tem problema Parece que ficou meio uma risca Ó Vem aqui Tipo, essa sensação de que ficou muito marcado É normal E o que você tem que fazer é Limpa o pincel Tira tudo que você tá no pincel E vai esfumando Tipo, esfumar não quer demais Quem me esfumou isso foi a Nina Beijo assim, né? A gente tava tipo, arrumando pra uma festa E aí eu falei Ah, Nina, eu tô esfumando um tempão E aí ela foi e esfumou tipo Com mais jeitinho E ficou ótimo Então assim, não precisava de mais produto Não precisava de mais nada Só precisava de mais, tipo, esfumar mais Espalhar mais Ó O que você acha? É Foi? Agora vamos pro delineador Ai, eu não passei esse negócio aí Que você passou Ah, é verdade Ai, tá queimando já a minha boca Passa O delineador, hein Que esse delineador tá acabando Mas assim Eu trouxe aqui Três tipos diferentes de delineador Na verdade, três É, três tipos diferentes de delineador Esse daqui Que pra mim é de longe o mais fácil Que é esse delineador Que vem como se fosse uma canetinha, né? Ó E esse específico que é o da Dior Que é o Dior Show Art Pen Ele é o melhor Porque o negocinho dele de passar É bem compridinho Vocês vão ver que dá pra fazer Como se eu estivesse carimbando Mas Tem algumas O Boticário tem um dia bem parecido com esse também Que o Boticário é mais fácil de achar Esse daqui É o da Da Benefit Que é aquele The Are You Que é aquele tipo incrível Que ele é em gel Mas ele vem em forma de caneta Esse daqui Que é o da MAC Que é o meu delineador preferido da vida Que ele é um delineador que não sai Você pode fazer aula de natação com ele Ele não sai Ele é o Liquid Lash Liner Esse aqui é o da coleção da Julia Petit Mas ele não é de repente passar O que eu faço? Eu faço o desenho com esse que tem canetinha E depois eu preencho com esse da MAC Então ele não sai E ele fica bem desenhadinho Quer ver? Eu venho aqui E eu dou uma carimbada aqui, ó Tipo assim Ó, meu olho vem nesse formato aqui Nananana E continua aqui Então eu vou acompanhar o formato do meu olho Fiz um traço Ó, carimbei E aí depois eu só acompanhar aqui Nossa, você faz o viradinho com o próprio negócio Então, esse pincel aqui, ele é legal Porque ele é grande Então é só encostar É como se eu estivesse carimbando Só que como ele tá acabando Sabe que eu tô passando várias vezes pra ele preencher? Isso dificulta um pouco Mas quando ele tá novinho É muito fácil Nossa, muito bom Porque eu pensei, tipo Quando eu tento fazer Eu faço, sei lá Um triângulo, assim, pro lado Não, é só você encostar Aí agora eu vou com o da MAC Pra preencher Onde eu passei com a pincel Se borrar, a gente dá um lití Tem coisa ali Já fiquei confusa de novo Por quê? O finalzinho aqui Como é que eu faço mesmo? Ó Dá uma carimbadinha Acompanha ali O seu olho E assim, aqui Pode deixar o olho entreaberto Assim Pra ver que vai dar uma carimbadinha Ó Na direção da sobrancelha, assim? Não, na direção daqui, ó Olha aqui no espelho É que esse aqui tá muito ruim Tá muito ao finalzinho Deixa eu pegar o Ó Vou marcar aqui Olha ali A linha que eu fiz Vocês viram que ela acompanhou o seu olho? Não precisa acompanhar Eu acho que não funciona muito pra mim Tentar acompanhar Fazer se meter com a sobrancelha Não sei o quê É só acompanhar a linha do olho Que já fica bom Ó Faz a mesma coisa do outro lado Vai Ai, no outro lado eu sempre fico tremendo Deixa eu ver Tá tudo porrado Não, relax Não tá nada Eu acho que primeiro você tem que se preocupar em fazer o tracinho E depois esse tracinho Só no céu Olha lá Viu? Nossa É muito bom Olha Gosta? Quando você erra o delineador e fala Putz, tenho mais dois minutos só O que eu faço quando isso acontece comigo? Eu pego uma sombra marrom quase preta E esfumo em cima do delineador Como se aquele borradinho fosse totalmente proposital Ó Então, tipo, o legal do esfumado é que não vai ficar tão... Tipo, mesmo que não fique tão simétrico O esfumado em cima faz ficar Sabe? Você vai ver, ó Agora tem que passar um pãozinho aqui, ó Pra ele tá embaixo Que sempre fica uma pão Assim Pronto Bom, agora que nós duas estamos delineadas Uma coisa que eu gosto muito de fazer Já que meu olho é bem pequenininho É pegar a sombra marrom Mais uma vez a sombra marrom O tom que você gostar Essa daqui Que é daquela paleta da Kate Von D Ela dura muito, assim Você passa, ela fixa E só passa no removedor mesmo pra sair Então eu acho ela ótima pra fazer isso Aí com o pincel bem fininho Eu vou marcar a linha d'água do meu olho Talvez por conta da lente, não sei Ela deixa o olho maior ou menor? Maior Olha só como eu tô passando Ó, eu tô passando Embaixo de onde... Tipo, normalmente a gente passa uma piz de olho, né? Pra dar aquela... Aquela sensação de que o olho termina aqui E não onde ele realmente termina Ó Isso daqui Esse segredinho aqui Faz muita diferença na maquiagem Porque aumenta muito o olho O meu já é grande Será que o seu passando vai ficar muito... Bom, você tem que realçar o que você gosta Você acha que o seu olho já é grande? Eu acho Não é muito esbucada Claro que não! Mas tá, só pra você... Ver o que que acontece Como se fosse lápis Como se fosse lápis Como você achar o mais fácil Ó, quer ver? Vira aqui Faz assim E faz um tracinho assim, ó Tem segredo É como se fosse um... Não precisa passar como se fosse sombra Passa como se fosse um lápis Eu já terminei meu olho Ela tá terminando ele do ladinho Eu vou usar uma máscara da Bourjois Que é uma máscara 2 em 1 Ela chama Máscara Twist Up The Volume E ela tem um negócio na pontinha Que eu achei super legal Você gira aqui Puxa Ela aumenta e diminui Então uma é pra deixar os cílios definidos E outra é pra dar volume Então assim Não sei realmente se dá a diferença Cada passo Mas eu passo os dois Enquanto ela passa a máscara Eu vou tirar esse batom Que é o batom que deixa a boca um pouquinho maior Que dá um volume Eu vou tirar porque eu quero passar um batom que é mate Então tipo não dá pra passar muito gloss E o batom mate Mas a boca já tá levemente inchadinha Eu tô aqui com um batom que eu tava louca pra usar Eu vi a foto da Bruta Vales lá no blog dela E é da coleção dela pra Tracta E eu fiquei sobcecada por esse batom Daí ela me mandou a coleção de batons mate Esse daqui é o Searing Que é meio que aquele tom que a irmã dela da Kim Kardashian usa Que é um tomzão de boca O legal é que ele tem exatamente o tom na minha boca Então É como se eu conseguisse preencher a minha boca Deixar o lábio mais bonito Sem mudar a cor natural Esse é de longe O meu batom mate preferido da vida Quero casar com esse batom Quando você encontra o batom que você imagina entrando na igreja com ele Caso com ele Você fica assim É esse Ó, a gente tem quatro opções de batom aqui Que eu separei pra você escolher Esse daqui é o Rouge Edition Da Bourjois também Ele é um batomzinho Meio cremosinho Aquele batomzinho que dá só uma corzinha de leve na boca Mas é uma corzinha mais acesa Meio vermelhinha Tem esse daqui da Revlon Que é um vermelho mais forte E esse daqui é cremoso É a cor 720 E tem esse daqui da Revlon Que é o meu favorito pra você usar Que ele é mate É um pouco parecido com esse que eu tô Mas ele é um mate um pouquinho mais fechado E eu acho uma delícia passar batom Que vem nesse formato de lápis assim Experimentar Experimenta isso Ele é lápis passando a mão, né? Passando a mão E eu acho legal Nossa, parece que você tá colorindo Lápis de colorir E o legal É que ele é Meio Ele tem a pontinha, né? Então Quando você tem o desenho aqui da boca É mais fácil de desenhar, eu acho, né? Pra fazer a boca desenhar Nossa, muito legal Esse batom é maravilhoso E o cheiro dele é bom também Dá vontade de comer Apaixonada por produtos com cheiro bom Bom, gente Olha Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo A gente ficou bastante falando de maquiagem Eu aprendi a maquiar Você gostou da sua maquiagem? Ah, eu adorei Eu sei que é uma maquiagem que eu sempre faço Mas assim Como ela falou que eu não sabia muito maquiagens diferentes e tal Eu acho legal porque a gente consegue Tipo, que é uma maquiagem que você pode reproduzir na sua casa E o bom é que você deu dicas assim Que eu não fazia a menor ideia Tipo, lápis embaixo Tipo, a sombra marrom em cima dela Dá uma esfumadinha onde eu errei Porque eu assistia vídeo E eu tentava fazer Daí ficava ruim E eu tirava tudo Ah, dominador, como pra cima Pega a sombra preta e faz um olho de balada Não tenho paciência pra pegar o lenço e tirar a maquiagem E eu acho que Errou dá um jeito de arrumar, sabe? Aham E eu acho que assim como eu Várias meninas devem, tipo Ter esse sentimento Que você tá tentando Você não consegue, não consegue Chega, vai Vou passar a bola Não, eu vou passar a bola E agora, tipo Eu não sabia que dava pra fazer esses truques Assim, dar um truque Muito bom Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Se inscrevam no canal da Wanda Eu vou deixar o link na descrição Ela posta pouco Então cobra em vídeos Fala, eu quero vídeo novo, Wanda Ela vai aparecer muito mais aqui no canal E no Depois dos 15 E mandem sugestões pra posts no Depois dos 15 Exatamente Eu só adoro Tchau